Oi gente, esse é o Pauta Pública número 70, eu sou André Adip e tenho aqui ao meu lado Clarissa Levy, oi Clary, tudo bem por aí? Oi Adip, oi pra você que tá nos ouvindo, hoje a gente tem o prazer de receber de novo uma documentarista que tem sempre trabalhos muito importantes, elogiados, que tá aqui no Pauta Pública pra falar de um projeto que talvez seja o seu filme mais intenso, uma obra que ao mesmo tempo é íntima, mas tá ligada a temas super coletivos, especialmente pra vida das mulheres. A gente tá falando da diretora Elisa Capaia, Elisa pra quem não se lembra, já teve no Pauta Pública 21, quando falou sobre a série Elisa e Matsunaga era uma vez um crime, que estreou na época na Netflix. Dessa vez a Elisa volta pra falar do seu filme recente, uma obra corajosa, generosa e importante, chamada Incompatível com a Vida. Nele a Elisa retrata o seu processo particular da interrupção de uma gestação desejada e traz depoimentos de outras mulheres que passaram por situações parecidas. Uma investigação íntima que se conecta aos debates sobre o aborto, sobre o corpo e a vida das mulheres, fala sobre dor, morte, vida e como as políticas públicas interferem nesses processos. O documentário tá agora na mostra É Tudo Verdade em São Paulo, do qual saiu com o prêmio de melhor documentário de longa metragem e arrebatou a audiência, me arrebatou e com certeza vai ser cada vez mais comentado, porque precisa. E nesse episódio, especialmente, eu vou estar sozinha no bloco de entrevistas, porque na hora que a gente gravou essa conversa, a Clary tava em uma reportagem pro projeto Amazônia Sem Lei, mas ainda assim é um papo que vale muito a pena de se ouvir. Eu tenho certeza que você já passou, ou conhece alguém que já passou, ou que tá passando por alguma coisa parecida nesse momento. Então fica por aqui. Pois é, numa época em que a gente vê senador levando réplica de feto pra discussões sobre saúde e direitos humanos só pra causar nas redes sociais, é muito bem-vinda uma obra com essa sensibilidade e contundência. A gente já vai entrar na conversa com a Elisa, mas antes eu queria dar aquele recado. Já que a gente falou de coragem, vamos combinar que é uma coisa que não tem como faltar no nosso jornalismo independente. E aqui na Pública, a gente tá de olho no que a de interesse público doa quem doer. Mas pra garantir que a gente continue nesse caminho, a gente conta com o apoio das nossas aliadas e dos nossos aliados. Quer colaborar com a gente? Acesse aí aliados.apublica.org e escolhe lá um valor mensal, se for possível, pra ajudar com o nosso trabalho. E pra você que já faz isso, já tá no nosso grupo de aliados, um enorme obrigada. Mas então, recado dado, bora pra pauta. Elisa, primeiro queria te agradecer por esse filme, por compartilhar essa história tão íntima e de uma maneira tão sincera, que ao mesmo tempo também conta tantas outras histórias. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é em que momento que você decidiu compartilhar a sua história e por quê? Bem, a gente se acompanha profissionalmente, né? Eu trabalho com tema de gênero antes de conhecer a palavra gênero, né? Trato do feminino há muito tempo, assim, desde o começo da minha carreira, há uns 20 anos. Em geral, isso significa falar da vida alheia, né? Falar de questões de outras mulheres que partiam muito de um lugar de um sofrimento ou de uma violência que eu não conseguia aceitar, que eu não consigo aceitar como normais. E falar sobre isso é discutir essas questões e tentar transformá-las de alguma forma. E foi a primeira vez que eu me vi numa situação que eu falei, cara, isso precisa ser falado, esse tema que eu estou vivendo precisa ser falado. E esse momento veio quando eu tinha acabado de me mudar para Portugal, eu estava no quarto mês de gravidez e eu estava muito feliz de estar grávida, era a minha primeira gravidez, era uma gravidez absolutamente desejada. E eu tive um diagnóstico, né, no ultrassomofológico que eu fui fazer de que o feto de meu filho era incompatível com a vida. E aquilo me levou para um lugar emocional horroroso, muito dolorido, eu não pensei que pudesse doer tanto a perda de alguém que naquele momento era um cotoquinho, né, era muito pequenininho, falando, medindo em centímetros, mas que já ocupava o resto da minha vida no lugar dos sonhos. E eu lembrei de muitas amigas que tinham passado por isso, por situações parecidas de perda, né, neonatal e perda durante a gravidez, que tinham me falado dessa tristeza e que eu não consegui me conectar naquelas vezes com a tristeza daquilo, porque eu achava meio exagerado o sentimento. Essa era a sensação que me atravessou várias vezes quando amigas me contaram. E eu falei, nossa, entendi, é horrível esse lugar. Esse foi um dos lados de viver na minha própria carne, no meu corpo, nos meus hormônios, essa tristeza que é algo muito normal. Se a gente pensa que 30% das gravidezes terminam em abortos espontâneos, são muitas pessoas que passam por isso. E aí tinha um outro lado, que eu estava em Portugal. Quando eu recebi o diagnóstico, fui recomendada a checar o diagnóstico, passar por outros ultrassons, fazer alguns exames. E uma junta médica se reuniu e me aconselhou a interrupção da gravidez. Afinal, era um feto que eu poderia perder na minha barriga, ou ele teria uma vida muito breve e provavelmente inteira de muito sofrimento, né, de ser entupado, de... Ele jamais conseguiria ter o que eu considero ser uma vida, né, alguém que tenha, se desenvolva, que sinta prazeres, que tenha curiosidade, que tenha saúde, ele jamais teria isso. Seria provavelmente uma vida muito breve e de muito sofrimento. E a junta médica me recomendou fazer isso. Então eu não tive que passar por crises morais. Tipo, vieram pessoas, claro que eu poderia falar, não, eu quero levar minha gravidez até o final, eu quero ver o que vai acontecer, mas isso foi me colocado. E aí eu pensei, gente, o que que seria se eu tivesse tido esse diagnóstico há duas semanas no Brasil? Em que eu cairia nesse mesmo lugar emocional, em que eu naquele momento estava, e que ninguém me daria uma opção fácil de interrupção. E naquele momento eu ainda não sabia que era possível judicializar, nos casos de incompatibilidade com a vida, né, você pode utilizar o precedente do aborto de anencefalia, mas você tem que judicializar e você tem que, além de encontrar um médico certo que te mande no procurador e fazer todo, pessoas que topem fazer esses exames, você ainda conta com a subjetividade de um juiz pra decidir se você pode ou não? Ou seria o caminho da ilegalidade, que sabemos que é um caminho absolutamente violento, é caro, mas além do caro, já que nós, classe média, conseguimos nos mobilizar pra conseguir os recursos financeiros, é um caminho muito perigoso. E depois, na minha interrupção em Portugal, eu tive complicações, eu fiquei uma semana internada, eu corri muito risco de perder o útero. Depois que eu entendi que eu corriu um risco de vida e que eu ficava pensando, gente, se eu estivesse no Brasil, talvez agora eu estaria morta, né, cada dois dias uma mulher morre no Brasil por conta de abortamento inseguro. E eu senti isso no corpo e naquele momento eu fui atravessada, eu falei, se eu não tiver a coragem de me expor enquanto corpo, eu não sei mais se eu vou ter o direito de continuar expondo outras mulheres em momentos viscerais como esse. Então foi um sentimento que eu nunca tinha tido, que era quase uma missão. Eu preciso falar como esse lugar é horroroso emocionalmente da perda, né, de... saber que seu filho desejado não vai sobreviver e falar desse lugar que é o aborto. De uma forma que eu acho que reverte um pouco o debate tão básico e tão pobre que a gente tem nesse país, né, que é um debate de, ai, devia ter pensado antes de fazer, que não condiz com a realidade das mulheres. E, então, eu e meu então companheiro, que é o João Pina, que é fotógrafo, que é fotojornalista. A gente entrou muito, né, nesse debate de, nossa, a gente tá acostumado a documentar a dor dos outros como se nada pudesse nos acontecer. Então vamos fazer o que a gente sabe fazer, que é documentar e depois a gente vê o que faz com isso. E aí a gente começou a armar o tripé e armar a câmera em alguns momentos e simplesmente apertar o rack até a câmera cortar. Minha câmera, em 30 minutos, ela corta. Teve uma naturalidade muito grande porque eu sabia que aquele material era meu, que se eu mudasse de ideia, eu simplesmente não faria nada, poderia apagar tudo. E aquilo nos deu uma liberdade de não interpretar pra câmera, de apenas viver o que a gente tava vivendo. Enfim, e claro que aí foi todo um outro processo durante a edição pra conseguir chegar no final desse filme. Desse momento de decisão, né, de se expor, assim, claro, com uma dor diferente, né, mas eu também fiz um pouco isso quando eu fiz minha reportagem sobre violência obstétrica, né, mas foi diferente porque eu comecei fazendo a reportagem sobre violência obstétrica e aí que eu entendi, saquei que eu tinha vivido violência obstétrica e aí eu saquei que eu deveria, então, falar justamente que eu tinha passado por isso e que nem eu sabia na época. Quer dizer, então, de novo, né, quantas mulheres passam por isso e nem sabem que passaram, só se sentem violentadas, mas não é nem ensinado pra gente algumas coisas, algumas violências que a gente passa, elas nem são ensinadas pra gente como violência, né. Então, por isso que eu acho que esse lugar que você traz no filme é muito, muito importante e aí recentemente, né, a gente viu também o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, né, que reagiu de uma forma muito enfática, mas também acho que muito bonita e muito pessoal a provocação do senador Girão, que tentou entregar pra ele um feto de borracha. Aí, pensando um pouco nessa coisa, né, também de se colocar e de trazer a conversa pra esse lugar, assim, né, a gente sabe que as estratégias também, né, da extrema-direita, ultraconservadora, anti-aborto, anti-direitos reprodutivos, ela é desde sempre muito violenta, muito ameaçadora, muito sensacionalista e eu acho que tem uma semelhança entre a maneira como o ministro reage, né, a essa estratégia violenta com o que você faz no filme, com o que você traz no filme, que é responder a isso de uma maneira que é humana, que é sensível e que é próxima, né, assim. E aí queria saber se você acha que esse é um caminho possível pra fazer essa discussão sobre aborto no Brasil, assim, trazendo pra perto. É a única forma que eu vejo, pelo menos no que nos compete, de abrir diálogo, que é humanizando, né, é realmente levando as pessoas pra dentro dos nossos quartos, né, eu tô num filme junto com outras seis mulheres, algumas delas que estão como casal, e falando, gente, é disso que a gente tá falando. Aquela é, né, e tem uma mulher que é muito interessante, eu admiro ela muito, assim, pela coragem que ela teve de se expor no filme, que é a Priscila. Ela tinha acabado de passar por uma interrupção, ela é neta de um pastor da Assembleia de Deus, ela é evangélica, o marido é evangélico, eles cresceram falando, matar bebê, né, era assim que se falava na casa deles sobre aborto, e ela se viu numa situação que era inviável, né, ela tinha uma filha que era muito desejada, que era a terceira filha dela, ela sempre sonhou em ter três filhas, que não iria sobreviver, que talvez se sobrevivesse seria através de UTI, UTI dentro de casa, e ela vem com a memória do primo que ela teve, que sofreu um acidente, que ficou numa UTI também vegetal até o fim da vida, com muito sofrimento. Ela lembrava desse primo, pedindo pra ser desligada dos aparelhos, um sofrimento profundo, e ela imaginava aquela filha recém-nascida passando pela toda sua breve vida numa situação de UTI e de muita dor. E ela, com o apoio do avô pastor, ela decide pelo aborto. E depois, né, da estreia do filme, quantas pessoas da igreja dela, que sem dúvida são contra o aborto, vieram confidenciar em segredo, obviamente, que também passaram por abortos. Então, assim, eu fico imaginando a angústia dessas mulheres que são religiosas, que devem ter uma crise religiosa muito forte, porque devem ter passado por processos físicos e emocionais dilacerantes e que não podem falar sobre isso, que não tem com quem falar. De repente, eu imagino, eu, na estreia do filme, algumas mulheres eram me abraçar, me contaram e falaram é a primeira vez que eu estou contando que eu abortei. Pra mim, tinha acabado de conhecer aquelas mulheres, mas como elas estiveram ao meu lado, né, cinematograficamente, durante o meu aborto, elas conseguiram me contar. Então, assim, somos muitas que abortamos, só que a maioria não pode fazer o que eu fiz, que é contar em público isso. E esse sofrimento, ele ainda é muito maior, ele se torna muito maior. Então, eu acho que a gente precisa falar sobre o assunto e se expor, porque, em geral, é quando a gente se expõe que o outro se permite se expor também e a gente consegue falar sobre o tema em si e não sobre o julgamento do tema. Eu não queria ter abortado. A última coisa que eu queria ter feito era abortado. Eu queria morar num país que ninguém abortasse, que todas as gravidezes fossem planejadas, porque se tem educação sexual, que todas as mulheres que ficassem grávidas desejando tivessem gravidezes saudáveis. Esse é meu sonho. Mas isso não é verdade. Isso não é o que acontece. Então, a gente precisa encarar o que acontece e dialogar com o real. Você falou do ministro do Silvio de Almeida, né? Essa cena do feto foi muito forte e ela me remeteu muito à cena que foi a mais polêmica durante a edição do filme, que é, eu mostro o meu feto. E eu não diria que eu mostro o meu feto, eu diria que eu mostro o meu filho. A única forma extrauterina que o meu filho teve foi morto e é um feto, que cabe na palma das minhas mãos. Assim como aquele senador tosco fez aquele show com aquele bonequinho. Esse show que se faz do movimento que falsamente se chama pró-vida, porque eles são pró-morte, né? Um movimento que apoia a morte de uma brasileira a cada dois dias, não é um movimento pró-vida. Ele tá fazendo com que essas mulheres continuem morrendo. E quando esse movimento se apropria desses fetos, coloca na palma da sua mão e vai protestar na frente de hospitais chamando essas mulheres de assassinas, eles estão, se eu for otimista, eu vou falar que eles não estão conscientes. E se eu for talvez mais realista, eu vou falar que eles são sádicos, provocando as tantas mulheres que tiveram seus filhos fetos na palma da mão e que isso gerou muito sofrimento. Então, que é muito desrespeito se fazer isso. E eu acho que o ministro ali, ele teve, porque ele foi muito rápido naquela resposta. Então ele poderia até ter falado besteira que tava ainda tudo bem, porque ele não teve um tempo de reação muito rápido. Mas que se a gente fizesse um estudo da fala dele, ele se utiliza da própria linguagem do movimento pró-vida, que é falar em nome dos filhos, em nome dos fetos, em nome dos bebês vivos. E falei, em nome da minha filha, que ainda é um feto, que ainda é um embrião, que eu te falo isso. Então, ele coloca aquele cara no espelho e fala, olha o desrespeito que você tá cometendo. Nesse sentido, o filme, ele pretende fazer a mesma coisa. Eu tenho muita curiosidade, assim, de onde o debate, né, a gente acabou de estrear no É Tudo Verdade. A gente pretende fazer uma campanha de impacto. Inclusive, nesse momento, a gente busca parceiros e parceiras. A gente entende que esse filme, ele tem que ter uma corrida para quem precisa vê-lo, por um lado, os casais que passaram ou estão passando por essa situação, que eles saibam que esse filme esteja acessível. E ele precisa chegar nos hospitais e no poder público, que tem capacidade de mudar as políticas e as grandes políticas, né, as leis e as práticas dentro desses hospitais. E pra isso a gente precisa de apoio. Então, eu gostaria de pedir pra quem trabalha com esse tema, né, com tanto direito reprodutivo, quanto do luto parental, e que possa de alguma forma nos ajudar, da forma que for, que entre na nossa página do Instagram, que é incompatível com a vida, escreva pra gente no inbox pra que a gente consiga somar forças e buscar caminhos pra que a gente viabilize, nesse primeiro momento, economicamente, essa campanha de impacto. Então, a gente precisa de apoios financeiros nesse momento e também com braços, né, com pessoas que querem pegar o filme e utilizar como ferramenta pra, pra os trabalhos que já vêm sendo realizados. A gente vai ficar até o, é, próximo do final do ano, até novembro, como, apenas em festivais, então o filme não estará disponível e a gente pretende, em novembro, iniciar essa campanha de impacto. Então, agora é o momento de somar forças. E você, né, como mencionou já aqui, você também escuta outras mulheres, né, que viveram histórias parecidas, mas em contextos diferentes, né, com, né, diferentes decisões ou diferentes lugares, né. E uma coisa que aparece claramente, né, é essa tremenda dificuldade mesmo também em conseguir a interrupção da gestação que precisa ser judicializada e que essa judicialização, ela demora um tempo pra acontecer, né, o que obviamente prolonga muito o sofrimento das mulheres. E você falou que isso pra você foi diferente porque você estava em Portugal, né. Você se sentiu acolhida pelos profissionais de saúde no seu processo? E se sim, comparando com essas histórias dessas outras mulheres, né, você acha que essa é a regra? Quer dizer, essas mulheres com quem você conversou, elas também foram acolhidas pelos profissionais de saúde, pelas redes que deveriam ser redes de proteção, né, no Brasil? Ou a regra ainda é a culpabilização dessas mulheres e dos corpos que gestam? É, Tipe, eu acho até que é importante falar, porque acaba que o nosso debate vai pra questões políticas, que o filme, ele não debate o aborto da forma que a gente está conversando aqui, né. Ele fica no emocional dos casais e das mulheres ali representados. E que a partir da vivência de cada um que a gente consegue ter elementos pra debater questões políticas mais amplas. E isso foi uma preocupação do filme, pra que, é isso, a gente tivesse acesso a algo que a gente não tem, que é o emocional, que é o quarto, né. A gente entra no quarto dessas pessoas. O filme, ele não sai de dentro das casas, né. A não ser nas imagens oníricas que são feitas como forma de tentar traduzir esses sentimentos que são comuns. Ele é um filme um tanto claustrofóbico, né, dentro dessas casas. E todas nós que estamos no filme, de alguma forma, somos mulheres que tivemos muita sorte. Porque eu, porque estava em Portugal, onde o aborto, que nem se chama aborto, chama interrupção da gravidez, é legal. E essas mulheres, porque tiveram, a maioria delas, médicos em seu caminho, que eram pessoas absolutamente empáticas, conhecedoras de como funciona o sistema, e encaminharam essas mulheres. Elas tiveram alguém que encaminhou elas, com exceção da Suane, que estava no interior da Bahia, e que, enfim, foram muitas idas e vindas para conseguir chegar na judicialização, para saber da existência, da possibilidade de judicialização, essas outras mulheres tiveram essa sorte. E mesmo com essa sorte, todas sofreram grandes violências, que talvez elas só tenham notado ao contar, ou ao se escutar depois no filme. Vou até abrir aqui um parênteses, que eu acho que nos ajuda a entender o que eu estou falando quando eu chamo de sorte. A gente abriu várias frentes de pesquisa para chegar em mulheres que tivessem passado por gravidez e difetos incompatíveis com a vida. E chegou um momento, e a gente estava pesquisando em maternidade pública, maternidade no Nordeste, junto com procuradores públicos, e a gente só chegava em mulheres classe média branca. E aí chegou uma hora que eu falei, como é possível fazer um filme sobre aborto? Neste país, que sabemos que quem sofre mais com isso são as mulheres negras, são as mulheres baixa renda. E a gente não consegue encontrar essas mulheres. Tipo assim, eu peguei livros dos hospitais, a gente não chegava. E eu fui então entendendo que boa parte das mulheres negras, boa parte das mulheres baixa renda, elas sequer têm um ultrassom de qualidade e um médico que chegue e fecha o diagnóstico do feto, como incompatível com a vida. Então elas simplesmente perdem a gravidez. Elas chegam no sétimo, oitavo mês de gravidez e têm um aborto espontâneo. Boa parte desses diagnósticos, eles podem ter tido no quarto mês de gravidez, que é como eu tive. E aí não, você deixa essa barriga crescendo sem essa mulher saber, fazendo o quartinho, fazendo o chá de bebê, para de repente morrer esse filho desejado. Então assim, é muito cruel. Esse maltrato dessa mulher mais vulnerável, ele está nesse pacote da gente não discutir o aborto como deveria ser. Porque se o aborto fosse legalizado, que seja por causa de incompatibilidade com a vida, haveria um interesse médico em já avisar essa mulher, para que ela possa decidir e falar, olha, infelizmente essa é a situação, o que você quer fazer? Como não há o que você quer fazer, nem se descobre, nem se mapeia. Deixa essa mulher sofrer por mais tempo, porque é assim, infelizmente, que as nossas políticas públicas fazem muitas vezes. Então, dentre as sortudas, nós que tivemos diagnóstico, que conseguimos chegar em médicos que nos contem da possibilidade de judicialização do processo. Há inúmeras violências que eu escutei dessas mulheres e de outras que não estão no filme. Restringindo as que estão no filme, tem o caso da Priscila, ela estava com um convênio médico e que a médica fala, não, faz um chá de bebê, continua, sua filha merece. E aí a Priscila era uma mulher que o marido estava desempregada, que estava morando na casa da mãe, porque eles estavam duros, com duas filhinhas pequenas, que ela criava, e a médica tem, não consigo nem qualificar que sentimento é esse, de dizer, você vai ter que se demitir, você vai ter que precisar de uma UTI home care na tua casa, você vai precisar de alguém para cuidar das suas duas outras filhas, mas sua filha merece. Imagina o sentimento de uma mãe que queria aquela filha de ter que lidar com isso. Um, a inviabilidade econômica. Como que ela vai se demitir e aí não tem mais verba nessa família e contratar alguém para ficar com as duas filhas e contratar um home care de UTI que sabemos que não é uma coisa barata. Então, assim, é uma super de uma violência. Isso é a violência econômica. E a violência econômica, se a gente for pensar no lobby dos planos de saúde e de tudo isso, tem muito a ver com o cenário dos direitos reprodutivos no Brasil. Tem gente lucrando, tem gente lucrando com a desgraça alheia. Aí a gente tem, por exemplo, o caso da Tainá, que ela conta no filme que ela queria muito aquele bebê. Ela tinha muita dificuldade de engravidar. Quando ela finalmente consegue, ela passa numa super crise moral para decidir pela interrupção. Ela decide a interrupção porque ela entende que aquilo era o melhor para a filha dela. Ela não queria ver a filha dela sofrendo. E a forma da filha dela não sofrer era interrompendo a vida dela antes de ela ter o sistema, o sistema que sente dor, começando a sentir dor, o que ocorre nos cinco meses e meio. Então, ela faz toda a corrida judicial para conseguir não deixar a filha dela sofrer. E quando ela está chorando, deitada no ultrassom, chega o médico e fala qual vai ser a próxima? Nossa, já está chorando? E, tipo, é uma falta de empatia num grau de um médico que é muito grande, assim. E depois, quando ela retoma para o hospital para finalizar a interrupção para expelir o feto que já estava morto, a médica, a primeira frase é você está aí com os documentos, todos da judicialização do aborto, porque assim, se você não tiver, a gente te atende, mas você sai daqui algemada. Esse, então, você sai daqui algemada, que é a frase que muitos médicos e enfermeiros utilizam, é o que faz com que muitas mulheres que passaram por processos de abortamentos inseguros no Brasil, mintam quando chegam em hemorragia, quando chegam com dores terríveis nos hospitais. E ela chegar e não contar para o médico, olha, fiz um aborto, por isso que eu estou com essa dor, faz com que o médico vá investigar em lugares errados, que ela vai falar, nossa, caí da escada, nossa, estou com uma infecção urinária, nossa, vai inventar uma história por medo de sair dali algemada. E ao não dar a pista para o médico, não explicar para o médico a verdade, que deveria ser a base de uma relação paciente-médico, é o que faz com que mulheres percam os úteros, desnecessariamente, e com que mulheres morram. E aí você perguntou em relação a mim, eu fiz um primeiro ultrassom, que a médica desconfiou, quer dizer, a médica viu, mas ela queria confirmar junto com uma junta médica, e ela me pediu, primeiro ela pediu, era pandemia, então o João não podia estar junto comigo, e óbvio que eu comecei a chorar loucamente, e ela pediu para eu não contar para ele naquele primeiro dia, como se isso fosse possível, e no dia seguinte teve a tal da junta médica, eu negociei dele poder estar presente, pelo menos no final, porque eu não estava em condições de entender o que estava sendo dito. E eu acho que o corpo está colocado no filme de uma forma muito a dialogar pelo oposto com o que boa parte dos médicos fazem com os nossos corpos no processo, que é parecer que tudo aquilo que estava naquela TV, aquele ultrassom com aquele feto com um buraco no cérebro, com um buraco no crânio, com parte do cérebro para fora, que aquilo não tinha nada a ver com a minha barriga. Eu era um corpo jogado no canto daquela sala, nenhum médico se dirigiu a mim, voltou o seu corpo para mim, não me falaram nada, quando o João entrou na sala todos os médicos ficaram de costas para mim, falando com ele, explicando a situação para ele, foram super ríspidos de me arremessar papel para limpar aquele gel daquela barriga, a sensação era que eu era toda nojenta, eles não tinham nem coragem de olhar para mim. E ninguém falou comigo, e aí quando eles acabaram que eu levantei, que o João veio me abraçar e que eu estava morrendo de chorar, a médica olhou para mim e falou não chora não. E o João então virou para ela e falou deixa ela chorar. E aí a médica verbalizou algo que para mim foi muito transformador, que ela falou é que se ela chorar eu vou chorar também. Ontem eu fui para casa e eu não sabia como contar para essa mulher de 40 anos a primeira gravidez, que o filho não ia sobreviver. Eu não consegui dormir, eu tive muita dor de cabeça, eu precisei tomar um remédio para conseguir dormir. E aí naquele momento eu falei gente, a reação dela, o ruível comigo, que a princípio eu pensava que era uma completa falta de empatia, era uma falta de treinamento e falta de capacidade de lidar com os próprios sentimentos dela. Ela estava muito triste. E se naquele momento, em vez de não falar não chora junto, ela chorasse junto comigo, ela me desse a mão e lacrimejasse, aquilo emocionalmente seria muito mais curativo, porque eu ia falar, nossa eu não estou louca de estar chorando agora. Eu não estou exagerando, realmente é muito triste o que está acontecendo comigo. E a gente vê esses espelhos nos ajudam a lidar com a nossa dor, do que quando de repente todos os médicos contam de costas e nem te olham. Então tem essas violências simbólicas que fazem, que fica muito mais difícil lidar com a coisa em si que não tem jeito, que é a perda do filho. E o filme está, enfim, está rodando, está em festival, você ganhou prêmio. Eu queria saber como está sendo para você esse processo também, né? De estar mostrando o filme, se isso também te ajuda a elaborar a história ou se também é difícil, porque você revive, né? Você fica revivendo também, né? Queria saber como está sendo isso para você. Como que o filme está sendo recebido também? O processo de fazer o filme, eu hoje entendo ele como o maior presente que eu podia ter recebido ou podia ter me dado de cura. Esse é um luto, o luto de um filho que ainda está na barriga, ele é um luto que eu acho que muitas de nós tentamos fugir, porque ele é muito desproporcional no sentido de que ninguém conhece esse filho. Ele é uma projeção, ele tem muito a ver com as expectativas que a gente cria e a gente cria na vida. Ele tem a ver com um baque hormonal muito forte que o corpo tem, de estar grávida, de repente não estar grávida, né? Vem uma depressão disso. E aí vem, então, um nascimento e um funeral no mesmo minuto, muito confuso. E a gente é chamado a seguir a vida, né? Eu estava ali naquele momento, eu estava terminando a série da Elis Matsunaga. Eu lembro que um mês depois de eu sair do hospital, que era quando eu podia viajar de novo, eu voltei para o Brasil para entrar num set com 80 pessoas. E eu lembro que os almoços eu ficava, era muito difícil porque era pandemia, então cada um na sua mesa, eu tinha que me concentrar, eu era a diretora geral daquele negócio, eu tinha que me concentrar para não ter crise de choro. Em todos os minutos que eu estava sem falar, eu tinha que, esse era o meu esforço. Então é muito fácil, eu acho, a gente tentar fugir desse sentimento e negligenciá-lo. E eu jamais julgaria alguém que faça isso. Mas a gente sabe, e aí a gente pode expandir isso para qualquer tema, menos do foro do íntimo e mais do público, que quando a gente foge de um trauma, o trauma continua ali. Se a gente for pensar no que é que o Brasil fez com o fim da escravidão, nunca tratando e como que é a situação do racismo hoje no Brasil. O que é que o Brasil fez com a história da ditadura, que terminou e anistiou todo mundo e que hoje a polícia militar brasileira segue sendo a que mais mata. Os traumas, sejam pessoais ou coletivos, se a gente não se debruça sobre eles, eles seguem, eles seguem machucando e eles às vezes se tornam ainda mais perversos, porque qualquer coisa vira um gatilho. Então o filme foi, minha última sessão de terapia foi sobre a estreia do filme e foi muito legal, assim, porque eu recebi praticamente os parabéns do meu terapeuta por ter ido tão fundo nesse luto, a ponto de que hoje eu já não me sinto mais, eu saí do luto. Não é que às vezes eu não olho um bebê e falo, nossa, meu filho teria essa idade e me dá uma emoção. Isso vai acontecer, eu acho que vai acontecer o resto da minha vida, mas eu não estou mais no lugar dessa tristeza, né? E isso foi muito trabalhado durante a edição e durante o encontro com essas outras pessoas. As entrevistas, que não foram entrevistas, foram grandes diálogos, foram oportunidades de ir trabalhando esses sentimentos, os meus e filhos delas, né? E eu sinto que essa experiência, ela traz um desejo de se fazer algo. Tipo, não acredito que meu filho vai sumir, ninguém vai nunca saber da existência dele. Então das seis mulheres que eu conversei, três tinham tatuagem do filho, né? Uma tinha a data do nascimento, a inicial, uma estrelinha. A outra, a filha chamava Estrela, tinha ela subindo uma escada e colocando a estrela. A outra tinha o pezinho da bebê na pele. Então, assim, existe um desejo de que essas pessoas continuem, a memória dessas pessoas existam e sejam visíveis. E eu não fiz uma tatuagem, eu fiz um filme. Essa é a minha tatuagem, né? E transformar uma vivência tão dolorida em algo que eu intuía que seria um abraço para casais, porque uma das coisas mais doloridas da minha dor foi estar sozinha. Eu não tinha uma referência real de que aquilo ia doer tanto. Se eu soubesse, talvez eu tivesse me preparado melhor. Eu não tinha uma referência de que aborto, pelo menos na semana que eu fiz, na semana 16, é um parto. É super dolorido, fisicamente falando. É super dolorido. Meu corpo entra em dilatação, igual o corpo de uma mulher que vai ter um filho. Só que o bebê não ajuda a sair e o corpo tá triste. Então dói. Eu queria ter sabido disso antes, pra me preparar praquilo. Então a gente não saber se preparar, porque é tabu e todo mundo fica em casa com vergonha, não ajuda. Então eu senti que eu peguei a minha dor e eu fiz um presente pra que outras mulheres tenham a minha vivência e dessas outras seis mulheres, né? Do nosso coral aí, de vozes e de diferentes experiências e que pensem em opções, né? Tem a Isabela no filme, o Danilo, eles decidiram, por ter o filme, fazer cuidados paliativos. No Brasil, até pra fazer cuidados paliativos, você tem que fazer processo, senão eles entubam a criança. E tô dando uma volta grande porque esse processo foi uma volta grande, né? Eu chorei muito vendo material. Foi uma possibilidade, uma chance muito grande Deus e do João, a gente se tratar junto, através do filme, foi assistindo o filme juntos, cortes do filme, que a gente conseguiu discutir coisas que a gente não tinha conseguido no momento, né? Então isso foi uma cura no privado, que poderia ter ficado no privado e já teria sido muito bonito, mas eu entendi que ali também tinha um potencial de um filme pra fora. E eu fiquei muito ansiosa antes da estreia. Fiquei profundamente ansiosa. Eu tinha muito medo de que o filme fosse visto como um narcisismo, narcisismo às avessas, sei lá. E a estreia, que foi... É um filme que tá sendo muito difícil entrar em festivais, porque eu acho que ele é muito visceral. E eu fiquei muito feliz do É Tudo Verdade selecionar esse filme. É o principal festival de documentários da América Latina. Esse é o meu quarto filme. É a primeira vez que eu tenho um filme selecionado pelo festival. Todos os outros eu tentei e não tinha sido selecionado. E na sessão de estreia, foi uma das coisas mais fortes que eu já vivi. Porque eu tava profundamente feliz e aliviada de que eu tava lançando aquele filme. A sala tava cheia, eu já tinha recebido um monte de abraços de pessoas conhecidas e desconhecidas que estavam ali. Abraços muito afetuosos, porque sabiam... Já tinham visto o trailer, já imaginavam o que vinha. E quando o filme terminou, né, em geral, naquela hora que os créditos vão subir, as pessoas começam a colocar sapato, pegar a bolsa, uma parte grande do cinema não se movia. Ficou um silêncio, assim. E aí eu tava na primeira fileira, quando eu levantei e me virei, que eu vi várias caras inchadas, né, que eu vi a emoção que tava, eu me senti entrando num cortejo fúnebre. Porque aquelas pessoas tinham acabado de viver a perda de sete bebês. Elas estavam enterrando os sete bebês naquele momento, emocionalmente. E elas estavam claramente ativando vários dos lutos que elas tinham tido pessoalmente, ainda mais depois dessa pandemia, né, que a gente passou, de lutos tão solitários. Então a gente tava vivendo em conjunto aquele funeral, aquele cortejo fúnebre. Só que eu tava muito feliz. Então eu fui consolando essas... O sentimento que eu tava é que eu consolava essas pessoas. E aquilo, pra mim, foi tipo... Foi uma experiência mística. Que eu entendi como eu nunca havia entendido o poder da catarse da arte. Isso por um lado. E o filme, ele saiu como o grande vencedor do É Tudo Verdade. O prêmio do É Tudo Verdade é um prêmio muito importante, porque ele é pré-qualificador pro Oscar. O Oscar, em si, não é o ponto, mas isso é atribuído uma importância muito grande pro filme, no mundo do documentário. E ali eu entendi como que esse filme era uma história, que tinha temas importantes e contado de uma forma que realmente provocou a emoção nas pessoas. Eu fui em três sessões e as três foram, tipo, todas muito fortes, que eu recebi abraço de muitas pessoas desconhecidas, homens e mulheres que dividiram coisas muito íntimas. Mas teve um homem que me marcou muito, ele chorava muito. E ele me abraçou e falou, eu queria te agradecer porque eu entendi a minha mãe. Minha mãe perdeu três gravidezes, eu nunca tinha entendido o que ela falava. Agora eu tô entendendo a minha mãe. E aí eu perguntei, sua mãe tá viva? Ele falou, não. E aí eu entendi, assim, que ele ressignificou a vida da mãe dele, vendo um filme, né? Então eu entendi que o filme tem esse poder e essa é a transformação mais bonita que eu poderia dar pra algo que eu não tinha controle, né? Que era a forma mais profunda e mais transformadora que eu consegui dar ao meu luto. Queria te agradecer de novo. É assim que eu vejo o seu filme também, assim, como um presente mesmo. Foi assim que eu senti ele. Obrigada. Obrigada, querida. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E agora, chegou a hora de recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva pra você emendar aí na sua playlist de podcasts depois do pauta. O Vida de Jornalista acabou de estrear a sua guardada nova temporada. Comandado pelo Rodrigo Alves, esse episódio de retorno já tá imperdível. E olha só o nome do episódio. Do Rit Harazin não está resfriado. Nele, o Rodrigo conta a história dessa que é uma das maiores jornalistas do nosso país e o episódio foi ao ar justamente no dia em que ela completou 80 anos. Tá especial. Então já sabe, coloca aí o Vida de Jornalista pra emendar no seu tocador depois do pauta. E depois desse pauta pública super emocionante, a gente se despede de vocês e faz aquele pedido pra vocês seguirem e compartilharem o programa que isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Sexta-feira que vem a gente tá de volta. Um beijo até. Então, até semana que vem. Mas antes disso, por favor, se você ainda não nos deu estrelas, abre aí o seu aplicativo da Apple ou do Spotify e aperta em 5 estrelas. Por quê? Porque isso ajuda o pauta pública a chegar em mais gente. Muito obrigada. Até sexta-feira que vem, bem cedinho. Tchau. 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 Tchau.